Bom dia a todos, quero agradecer ao BND Regional por ter escolhido Barra de São Francisco para ser de esta reunião, agradecer ao deputado Camilo Collor que sempre tem estado presente aqui em Barra de São Francisco, o deputado Leroy, senão do cheiro não pôde comparecer, aos companheiros Paulinho, o gerador Beto, o prefeito Beto, Abraão, Ivan, meu patrão, meu ex-patrão lá no consórcio e a todos os que estão aqui de outros municípios e aos companheiros do BNDB, aos colegas de trabalho da Secretaria de Saúde e a todos aqueles que atenderam a nossa pouca divulgada realização desta reunião. Eu queria justificar a presença do nosso Presidente Adil, que teve que deslocar para outros compromissos e não pôde estar presente. Queria pedir permissão ao Chico, em nome do BNDB de Barra de São Francisco, a um companheiro que sempre esteve conosco, como deputado federal, como Secretário da Agricultura, como Presidente do BNDB, que trouxesse a cadeira e ocupasse o lugar que é a mesa junto com a gente. Então, é um prazer para o BNDB de Barra de São Francisco. Essa reunião tem como finalidade orientada sobre a convenção do partido que vai ser realizada. Essa convenção é um dos companheiros filiados ao partido há mais de seis meses. Vão se reunir e escolher um novo diretório. O novo diretório vai escolher a executiva. A comissão de ética também será escolhida dos delegados. E é um processo que sempre traz divergências. Alguns companheiros que criaram o BNDB, mas nem entraram no BNDB, estão fazendo um movimento. Tentaram fazer um movimento de compor uma chapa. E na reunião fui bem claro. Se quiserem fazer uma composição, nós estamos aberto ao diálogo. Mas vi a orientação de outras lideranças fora do partido. Para dentro do partido, para tumultuar, aí eles passam uma chapa lá e nós vamos fazer a nossa. Eu, Adil, o Serginho, o Paulo, o Carlinho e outros companheiros aí estão fazendo a nossa chapa. E eles estão à vontade para fazer, eu já aviso, vai ter o edital aqui na Câmara, na Prefeitura e no Fórum. Além de publicação no jornal que saiu essa convenção. e numa das áreas nós vamos convocar esses companheiros, não sei se posso chamá-los companheiros, terão tempo de organizar uma chapa. Agora, eu não vou colocá-los na nossa chapa. Porque em política eu sou daqueles, ou é companheiro ou é adversário. Não existe menteiro. É como na vida particular, amizade. Para mim não existe menteiro. Eu tenho pouco amigo, porque amigo para mim é amigo. Não é uma palavra solta, é uma palavra muito importante. E isso eu aprendi na minha família. Eu aprendi, o meu avô me disse, meu filho, não existe nada mais importante na vida do que amizade. Eu já fiz coisas na vida que não faço por dinheiro nenhum, mas fiz por amizade. Eu aprendi isso e é um bom ensinamento que eu quero cultivar perto de minha vida. Diz esses companheiros, pois eu sei, com a saída do deputado Luciano do PSP, esses companheiros, essas pessoas ligadas ao ex-prefeito, estão caminhando para o PV. E alguns estão equivocados. PV significa Partido Verde. Estão pensando que é outro nome. Então, que sejam felizes e vão para lá contaminar o PV. Tirar do PV aquela postura ética, aquela postura de compromisso com o futuro, com o meio ambiente. E vão receber um monte de oportunista. Boa sorte para eles. Quiseram sair do PMDB, se não ganhar a convenção vão sair. Mas eu acho que eles não vão nem disputar. Tem número de seis ou sete, que eles sigam o caminho dele. Mas dentro do PMDB, se quiserem ficar a serviço de outras forças que só querem usar o PMDB, eles vão ter a nossa resistência e o PMDB vai para abrir. O PMDB é um partido acostumado. O PMDB é um palangão, cabe de tudo. Alguns companheiros que começam a criticar. Já de Barbado, já de Magalhães. Eu quero afirmar aqui, Chico, que eu estava com o caminho. O nosso PMDB é o PMDB que se alinha com os PMDBistas éticos. Os PMDBistas que querem fazer da política uma coisa séria e cuidarem bem da coisa pública. Porque esses ladrões por aí, que roubam dinheiro público, estão tirando dinheiro que poderia vir para a Secretaria de Saúde aplicar na nossa saúde, nas nossas crianças, para a educação, trabalhar numa melhor educação, para que a prefeitura tenha recursos para fazer bens que a população precisa. Esses que querem fazer da política um negócio, um comércio, não é o PMDB de parte de São Francisco. E eu não tenho nenhuma vergonha de estar no meio do partido com esses homens. Porque qual o partido aí que não tem lá os seus delugos? O PT, que era um exemplo de ética, o Sr. Delugos, o Sr. Silvinho e outros que ainda vão surgir por aí. Todo partido tem os seus jados e barbados da vida. Mas poucos têm um homem da envergadura da moral do Pedro Simón, do Jarbas Asconcelos. É com esses homens, é com esse PMDB que o PMDB de base de São Francisco está alinhado. Quero dizer aos companheiros que nós estamos abertos a receber qualquer cidadão que queira se criar o nosso partido. Em bairro de São Francisco o PMDB não anda no cabreço de ninguém. Não andou do Enivaldo, não andou do Edinho, não anda do Valdés. Mas nós estamos sempre preparados para dialogar, para ir para o confronto de ideias e usar o princípio básico da democracia. Que a vontade da maioria é que prevalece. Esse é o princípio do Brasil. Temos tido com o Valdés algumas divergências. E inclusive fizemos uma correspondência para ele que nenhum membro do PMDB estava autorizado a participar da administração sem a volta da executiva. Mas não proibimos que nenhum companheiro participasse da administração dele em caráter particular. Primeiro que nós tivemos uma grande decepção e indicaram dois secretários dele. Perdendo dois companheiros. E são pessoas que chegaram na secretaria e nunca procuraram o partido. O Paulinho está lá também por indicação do prefeito e fez uma modificação. E o secretário do PMDB tem a obrigação de discutir no partido as suas betas, o seu programa, para que ele possa levar aquele que está dentro do nosso programa para a secretaria que ele estiver. Quem não fizer isso, ele é secretário dele mesmo. Não é secretário do PMDB. E eu espero que o Paulinho tenha sensibilidade de discutir com o nosso partido. Se nós não tivermos condições de estar técnicos, o nosso diretório estadual, eu acredito que tem pessoas, tem a Secretaria de Educação que pode auxiliar o Paulinho, que é inexperiente na área, a fazer um trabalho lá em benefício do povo. E não em benefício de meia dúzia. Nós não colocamos o nosso partido a serviço de interesses pessoais. O nosso partido está a serviço dos interesses do povo de Pai de São Francisco. Seja com quem quiser, desde que esteja alinhado com esse propósito. Muito obrigado e boa vinda a todos vocês.